Olá seguidores do Mi Stories, e para começar nossa semana vamos ouvir algumas respostas que Lulu deu as perguntas que seus fãs fizeram pra ela. Muito fofa gente! Bom dia mamãe! Bom dia meu amor! Uma pergunta que não quer cavar. Certo? Porque essa noite... Ahn? Você... Ahn? Ficou tão sabeleta comigo. Que história é essa? Como assim filha? Eu riso no que você fala assim... Filha, vamos comer um café da manhã, só que não é ela. Tava madrugada. E eu não fui convidado pra safada. Ai não acredito! Bom dia! Bom dia! Gostei da pergunta que não queria cavar. É porque eu amo ficar com você minha filha. Todos os segundos aí de madrugada da saudade eu vou lá te agarrar. Ai vocês também tem fominha na madrugada? Vocês tem fominha na madrugada? E eu tenho! Ai que rola né Lulu? Tudo bem? O papai, ele dá bons exemplos. Obrigado meu amor. Beijo! Então vamos ó... Beijo, vamos encerrar esse vídeo falando coisas boas? Vamos! Sorvete! Ah! Bolo de chocolate! Ah! Arrasou hein amor! Viagem! Boa! Soneca! Hummm! Banho de mar! Eita! Amor! Meu amor... Você quer responder umas perguntas? Quero! Quer? Então vamos abrir uma caixinha? A gente vai abrir aí e mande algumas perguntas aí que a Lulu vai responder. Quantas filha? Um ponto mais... Um ponto mais vinte. Meu Deus tudo isso? É porque eu quero responder. Pode ser tá gente? Então tá, a Lulu vai responder umas perguntas. Fechado gatinha? Mais vinte tá bom? Meu Deus! Tchau! Tchau! Lulu! Ah! Você já está na escola? Já! Ah! E tá gostando? Tô! Depois eu vou falar mais pra vocês sobre isso. Combinado gatinha? Lulu! Ah! Você já está na escola? Já! Ah! E tá gostando? Tô! Depois eu vou falar mais pra vocês sobre isso. Combinado gatinha? Lulu! Ah! Qual é a sua palavra favorita em inglês? Be careful! Be careful! Be careful! Gostei! O que significa? Tomar cuidado! Ah! Eu entendi! Tomar cuidado com aquela coisa! Cuidado com aquela coisa! Lulu! Você que escolhe os teus lindos vestidinhos! Tchau! Tchau! Tchau!